Mas eu gostava de pensar aqui uma coisa, ó Susana, vai educá-los no sentido que eu acho que é o mal que acontece nestas gerações, no sentido da competitividade, do sucesso, tem que ser os melhores em tudo, ou... Mas porquê que tem que ser os melhores em tudo? Ou vai educá-los também no sentido que a vida é feita de insucessos? A vida é feita de insucessos? Eu perdi as eleições que eu estava aqui a ganhar. Por favor, vou ganhar as próximas, porque sou candidata, aproveito já para dizer-lhe aqui, sou candidata às próximas eleições autárquicas à presidência da Câmara da Amadora. Não disse em primeira mão? Disse em primeira mão. E agora de forma diferente. E eu tenho que dizer isto, que é um ato de contrissão que eu também tenho que fazer. As pessoas todas que votaram em mim, nos melhores resultados que alguma vez o partido maior que me apoiou teve nos últimos 20 anos... Nos últimos 20 anos. E daí agora pelo PST? O melhor resultado que nós tivemos, a única força política que cresceu, eu tenho que lhe dizer isto, aquelas pessoas conheciam-me de onde? Não conheciam nada de televisão. Certo, mas isso é suficiente. Não conheciam a sua verde e a sua força. Não, não é tudo. Mas foi suficiente. Uma coisa é a televisão, outra coisa é bem no terreno. Mas foi suficiente para aquelas pessoas passarem-me um cheque em branco, como nunca tinham passado, ao mesmo partido político antes, E agora eu ia deixá-las ali. Há lá que se faz tarde vou continuar a fazer comentariado. Eu não podia abandoná-las. Elas deram-me esse voto de confiança. E eu vou honrá-las até o fim e vou mostrar-lhes tudo aquilo que eu posso continuar a fazer que já tenho feito por elas. Aos meus filhos, eu quero que eles saibam que o fracasso faz parte da vida. Eu cheguei a eles depois de ter passado por quatro fracassos. Os meus quatro filhos que morreram, que são irmãos deles, porque eu sou mãe deles também, foram fracassos que eu tive. E os meus filhos vão experimentar 40 mil fracassos. Mas o que nos torna de facto verdadeiramente vencedores é reconhecer o fracaso que tivemos, apurar o que é que foi que levou a esses fracassos e continuar a existir e a persistir até conseguir... E é assim que lida com os seus fracassos, nomeadamente com este último? É.